Se você não está aqui, então vem. Eu não sei se você não tem a primeira vez, mas não vem. Não tem a segunda vez. Então, tu não tem a primeira vez? Se você não me Giorga ou não? Você não tem que ir lá para mim. Você não tem que ir lá para mim. Se você não tem que ir lá para mim. É que você está acontecendo quando vocês estavam aqui sentados. Agora a hora de almoço passou e vocês estão sentados deverá me levar e me tirar. Eu me tirei, Magamu. Não tem o que fazer isso, mas eu vou tirar. E eu vou tirar. Como é que vocês me tiram? Semente de lavagem, não vou tomar. Entende, porra. Eu vou tirar. Eu vou tirar. Eu vou tirar. Eu vou tirar. Alô, 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 Alô. Eu vou tirar. 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 Você sabe que é isso? Eu vou tirar. Eu vou tirar. Eu vou tirar. Não tem o comportamento com a cintura. Eu não tenho nada. Ele só filthy account na Rosalnda foram mesmos exemplos. Eu fico de minha irmã do De bem. Para ele. Eu nunca quero nem tentar fazer isso. Eu vou tirar. Eu já complicado. Eu sempre fico de fã regulamento com o canto. Quando eu adorize a kita. E aí